Olá pessoal, hoje a gente vai falar de outro coco gram-positivo, que são os estreptococos. Envolve aí praticamente, dentro do diagnóstico diferencial, que pode estar relacionado também a algumas lesões, alguns casos com os estafilococos. Os estreptococos, eles têm, como própria nessa figura, uma morfologia, um arranjo totalmente diferente daquele que dá nome ao gênero bacteriano, justamente pelo tipo estrepto, ou em corrente, em cadeia, no qual você já vê um arranjo mais organizado comparado aos estafilococos. Então são cocos também gram-positivos, com arranjo em cadeia, em corrente, mas também alguns podem se apresentar aos pares. Então somente o esfregado, quando você faz a lâmina para bacterioscopia, faz coloração de grã, ela já te traz uma informação bastante importante, que é com relação à morfologia. Já que cocos gram-positivos em corrente, o único conhecido são os estreptococos. Existem outros cocos também relacionados, que também apresentam forma em arranjo, porém são gram-negativos, chamados de enterococos. Que geralmente eram considerados estreptococos gram-negativos, mas já há um bom tempo, já foram reclassificados como enterococos. A gente vai falar mais hoje, a gente vai focar mais na aula relacionada aos estreptococos. Tá certo? Assim como os estafilocos, eles são imóveis, não formam esporos. E uma das grandes diferenças, principalmente relacionadas ao metabolismo, são que os estreptococos não são produtores nem de catalase e nem de oxidase. Então, ao contrário dos estafilococos, que eram tidos como bactérias catalase positivas, na prova da catalase, obviamente, ela vai se mostrar negativa, já que não apresentam gêneros capazes de produzir essa proteína de função enzimática, a catalase e também a oxidase. Uma característica diferenciada do que é dos estreptococos dos estafilococos é a capacidade de fermentação de carboidratos, que tem esse gênero bacteriano aqui. Então, se a gente for comparar estafilococos e estreptococos, ambos são anaeróbicos facultativos. Porém, os estreptococos têm essa capacidade de fermentação de carboidratos. Então, isso, muitas vezes, para diagnóstico diferencial, para diagnóstico da espécie, vai variar, muitas vezes, as espécies de estreptococos, algumas fermentam um determinado tipo de carboidrato, outras fermentam um outro tipo de carboidrato. Então, essa questão dá para a gente estabelecer, os utilizar como diagnóstico, tá? Como é o diagnóstico para chegar na espécie do gênero envolvido aí, né? Do estreptococos, que a gente está falando. Essas daqui são as características gerais. Os estreptococos, comparado aos estafilocos, que foi o primeiro gênero que a gente falou lá passada, eles têm uma maior quantidade de espécies e subespécies. Digamos assim, que ele tem uma maior variação entre as espécies, tá? Então, ao longo do estudo, do desenvolvimento, do conhecimento desse gênero bacteriano, várias propostas de classificação dessas bactérias foram colocadas. Então, a classificação, quando a gente fala de estreptococos, ela pode ser por várias formas. Desde baseando na característica antigênica dessa bactéria, o que seria a característica antigênica? Na capacidade de estimular uma resposta imune e de produzir anticorpos específicos contra ele, tá? Vocês vão vendo aí na imunologia e sabe o quê? O processo de classificação por parte de uma sorologia, sorológico, se dá justamente por quê? Pela formação, produção de anticorpos específicos. Então, por exemplo, a gente tem o estreptococos, o estreptococos de uma espécie X, ele vai determinar que o organismo produz anticorpos X contra essa espécie. Estreptococos da espécie Y vai determinar que o organismo do animal, quando ele está infectando, vai produzir anticorpos Y, específico para cada tipo de espécie, tá? Então, dessa forma é baseado no que a gente chama de classificação sorológica, ou com base na sorologia. Outro ponto relacionado para classificar os estreptococos em grupos, ou mesmo classificar em uma espécie, né? Com base de denominar uma espécie, está relacionado nessas características, tanto fisiológicas do metabolismo normal, basal, da espécie bacteriana, como também características bioquímicas, da forma como as espécies se comportam em meios de cultura, se determina ou não redução de pH, mais variado possível esse tipo de situação, tá? Então, note que a classificação é mais complexa relacionada do que, né? Do comparado aos estafilococos. O que geralmente é seguido, a gente tem, apresentam em quatro grandes grupos, os chamados piogênicos, viridans, lacte e enterococci, ou enterocote, tá? E essas quatro classificações, esses quatro grupos de estreptococos, eles estão relacionados justamente a esses dois últimos pontos aqui. Características fisiológicas e bioquímicas, tá? Então, a gente consegue observar, pela alteração de características fisiológicas e bioquímicas, que a gente consegue diferenciar esses grupos desses estreptococos, tá? Os enterocotes, justamente o que eu falei para vocês, que são os estreptococos que seriam grannegativos, que eu falei no começo, tá? Qual que é a diferença desses enterococos? Por que tem até a denominação entero? Porque justamente são encontrados no trato entérico, tá? Em relação a isso. Então, o que? É uma modificação, é um hábito diferenciado que essa espécie, esse grupo de estreptococos tem de diferente de outras espécies de estreptococos. Onde estão presentes os estreptococos? Uma parte pele, mucosa bucal, tá? Diferente. Essa espécie, esse grupo de enterococos, que seria aqui os enterococos, já estão no trato entérico, tá? Então, notem que as características, por exemplo, a categoria dos estreptococos piogênicos, viridas, eles diferenciam, por exemplo, com base em temperatura de crescimento. Então, os viridas, eles já têm uma possibilidade, uma faixa de crescimento ótimo, até 45 graus, por exemplo. 45 graus, se vocês lembrarem, dentro da fisiologia, é uma temperatura muito acentuada, que inclusive viabiliza a ação enzimática, degrada, enzimas, uma série de favores. Ou seja, seria totalmente contra a sobrevivência de uma bactéria. Concordo? Então, frente a isso, pessoal, o virida tem maior resistência com relação à temperatura, é uma forma de adaptação. Isso é uma característica fisiológica. O lácte, por que foi denominado lácte? Que justamente são encontrados, justamente desenvolvidos aí em glândula mamária, por exemplo. Encontrados, normalmente, sendo liberados o leite. Então, notem que eles já têm um processo, questão de coloração, já são susceptíveis a azul de metileno. Tá? De uma forma não só de coloração, mas também questão aí de degradação do azul de metileno. Tá certo? O piogênico, eles já têm uma característica fisiológica e bioquímica, mas não tão evidente. Tá? Um pouco mais branda, já que ele não tem capacidade de crescimento de temperaturas altas, em uma saturação alta, no caso aqui de sal. Tá? Então, tente a isso, ele é um pouco menos resistente. Tá certo? Mas compreendo os principais grupos. Entre os piogênicos aqui, estão estreptococcus, como a gente encontrado na mucosa oral. Tá? E se a gente for comparar com essas características aqui, por exemplo, 45 graus e essa saturação aqui, é tudo que não se tem na cavidade bucal. 45 graus, se eu fizer a temperatura normal do animal, principalmente a temperatura de mucosa? Não. Geralmente você encontra o quê? 37, 37,5, né? Que a gente tem dentro dos animais domésticos. Tem esse grau, essa saturação, né? Envolvendo o que está relacionado maior, questão também, alterações de pH, saturação de osmótica e tudo mais? Não. É o ambiente mais, em maior homeostasia possível. Tá? Então, isso está classificado em piogênicos, villidans, lacte e enterocóticos, com base nessas características fisiológicas e bioquímicas. Tá? Somente para explicar o critério que se utiliza para a classificação desses estreptococcus. Tudo bem? Vamos passar para vocês agora a questão das espécies, as principais espécies de estreptococcus. Tá? Ainda, só lembrando, com base na classificação, o que é muito utilizado hoje, vocês vão encontrar na maior parte dos livros, também em relatos, em artigos científicos, é a classificação de Lansfield. Tá? A classificação de Lansfield está relacionada em várias características também fisiológicas, bioquímicas, tá? E considerando os estreptococcus de interesse médico-veterinário, a maioria se encontra no grupo B e C dessa classificação de Lansfield. O que significa isso? Classificação de B e C, tá? Relacionado B e C, tá envolvido justamente o que a gente chama dos fatores de virulência. Lembram disso na aula passada? Tudo que tem de estrutura, metabólito, ou que seja de estrutura relacionada a uma bactéria, capaz de induzir um dano, de capaz de determinar a colonização, de impedir a resposta imune, muitas vezes. Tá? No caso aqui da classificação de Lansfield, estão associados, né? A B, a principal espécie, é o estreptococcus agalacti. A gente vai ver que esse estreptococcus tem grande quantidade de fator de virulência e é um dos mais patogênicos relacionados não só à infecção animal, como também em animais domésticos, como também interesse em saúde pública, tá? E o próprio nome aqui já dá pra gente ter uma ideia do que que causa. Agalacti. O que vocês entendem por isso? A, esse prefixo é o quê? É de negação, sem. Galacti. Tá envolvido com produção de leite. Então, inicialmente, ela foi descrita com base num sinal clínico, numa observação clínica nos animais que eram acometidos por essa bactéria e viram que essa bactéria causava um dano tão grande, glândula mamária, uma inflamação, que acabava, inclusive, não tem, nem tendo a produção de leite. Ah, professor, então todo animal acometido por estreptococcus agalacti não vai produzir leite? Não é bem assim, tá? É que o potencial patogênico pode levar essa circunstância, essa situação também, tá bom? Grupo B e grupo C estão relacionados à questão de patogenicidade, diferença, capacidade de causar doença, tá? Olha essa primeira espécie de estreptococcus aqui do grupo C. Disgalacti. O que significa esse prefixo dis? Já ouviram falar? Por exemplo, um quadro, por exemplo, dispineia. Já ouviram falar? Apneia, que todo mundo já deve ter ouvido falar. Não é sem respiração ou sem roca, né? Dispineia. Dificuldade respiratória. Então, desgalacti significa o quê? Uma diminuição, uma dificuldade em produção de leite. Então, só para comparar o agalacti e o desgalacti, qual que é o mais danoso? Qual que teria o maior problema? Agalacti, pela ausência. Então, aqui no caso, você teria uma disfunção na produção de leite. Uma dificuldade, tá? Seria menos patogênico que o agalacti? Sim. Tá? Então, na escala C, digamos assim, são os estreptococcus que apresentam menor, comparado ao B e o A, tá? Menor, digamos assim, potencial patogênico. Mas isso não os torna menos importantes. Por exemplo, você tem esse segundo aqui, o estreptococcus equi. Alguém aqui já ouviu falar? Equi, o que que é? Equino, né? Não é só específico para equino, mas causa uma doença muito conhecida em equino chamada garrotilho. Não sei se alguém aqui já ouviu falar. Tá? Problema respiratório grave, que inclusive entra na lista de diagnóstico diferencial de suspeita por uma outra doença, que é causada por outra bactéria, chamada mormo. Aqui, como vocês já ouviram falar, também, tá? Pelo menos o pessoal gosta de parte de equinos, é uma das principais enfermidades, tá? E como eu falei para vocês que a classificação é mais complexa, você tem dentro de uma espécie, uma subespécie do estreptococcus equi, chamada zooepidêmicos. Então, veja que o nome já é essa bactéria que a gente vai falar para vocês de novo para frente, a zooepidêmicos já é uma bactéria causadora, um dos principais patógenos relacionados também em equinos, em problemas de infertilidade em éguas, por exemplo. Tá? Então, muitas vezes o caso faz disseminação artificial, não emprenha, tá? Tá? E tá a infecção por estreptococcus ou epidêmicos também. Então, o problema que aqui, estreptococcus equi, determina o problema respiratório, dependendo da subespécie, pode determinar o problema reprodutivo. Então, a isso já a gente já consegue notar que há uma diferença quanto que tipo de dano que pode causar. Alteração de fator de virulência comparando essas duas subespécies. Tá? Então, isso é muito relacionado a essa questão de classificação com relação às características fisiológicas, mas principalmente patogênicas. Tá? Por isso que se baseia essa classificação sendo esses dois grupos os principais, o B e o C, que estão de interesse veterinário. Ok? Ok? Bom, aqui estão as principais espécies, tá? De interesse veterinário. Pô, professor, vou ter que saber todos esses nomes difíceis das espécies? Não, só de algumas. Tá? Justamente as que têm classificados no grupo B e C de Lansfield, que é justamente essas quatro aqui. Tá? Essas três que estão em negrito aqui e essas subespécies ou epidêmicos que estão aí sublinhadas. Tá? A galacte e desgalacte, dê uma olhada, ambas causam mastite. Então, volto a falar pra vocês aquela situação onde a gente vê a questão de diagnóstico vindo de uma amostra de leite. A gente já tem o Staphylococcus da aula passada, a gente coloca já essas duas espécies bacterianas aí como pra diagnóstico. Pode estar envolvido nos quadros de mastite. Seja de forma aplicada, também tipo de amostra clínica que pode receber um laboratório pra diagnóstico microbiológico. Tá? Agalacte e desgalacte. Tá? Tanto bovinos como também mastite em ovinos. O Staphylococcus equi, o garrotilho, envolvido aí em equinos. E os oepidêmicos, também envolvido. Já identificado em mastite em bovinos, mas o grande problema é problema reprodutivo. Infecção, né? Inflamação de Cervix e também de endométrio em éguas. Tá? Em equinos associados. Estreptococcus, Boves, Suis, Uberis, Infrequens e Canis estão envolvidos, têm importância veterinária, porém, são mais raros de estar associados a alguma doença. Tá? Mas já são classificados em outros grupos da escala de Lansfield, da classificação de Lansfield. Se não me engano, D e E. Esses grupos já são. Tá? Apresentam menor virulência. Então, a gente vai concentrar o foco hoje da aula nessas espécies mais patogênicas. E também são as mais encontradas. Tá? Mais rotineiramente utilizados nos laboratórios de exame microbiológico, como também na casuística própria e na clínica médica de ruminantes, principalmente. Tá? Alguém tem alguma dúvida com relação à espécie de interesse? Não? Só na prova? Então, vamos lá. Bom, o habitat, nada muito diferente do que a gente viu do estafilococcus. Né? pele e mucosas. Tá? A grande diferença aí é que você pode encontrar, encontra muito mais estreptococcus na mucosa do trato digestório. Tá? Então, cavidade bucal, se a gente for fazer um suave aí na boca de todo mundo e fazer um esfregaço, vocês vão encontrar um monte de estreptococcus. Tá? A gente vai ver lá as cadeias em corrente, tudo mais, certinho. Por quê? Faz parte da microbiota natural. Tá? Ela tem o potencial de estabilizar a microbiota, de impedir que outras bactérias colonizem, ou seja, tem um poder benéfico. Porém, quando você tem uma superpopulação em cavidade, isso também orar a parte de cães, em bovinos, por aí em diante, causa um desequilíbrio. E aí, aumenta a possibilidade de determinar doença, determinar patologias. Né? Um dos principais são problemas dentários, a carie, placa bacteriana, por aí em diante. Estreptococcus é a principal. Tá? Além de trato digestório, você tem muitas vezes infecções genitais relacionadas a estreptococcus. Tá? Isso na medicina veterinária. Tá? Então, traz relacionados aí a cissites, infecções, inflamações relacionadas a trato que podem muitas vezes estar relacionadas a problema reprodutivo, também podem estar associados. Tá? E além disso, trato respiratório e também mamário, aqui eu coloquei em destaque por ser o principal problema médico veterinário. Tá? São as doenças, o envolvimento desse gênero bacteriano em problemas relacionados a glândula mamária. Tá? Como também uberi e tetos. Tá? Então, um problema mais relacionado a processo de mastite aqui. Tudo bem? Qual que é o problema disso daqui também, aonde ele vai estar? Já que está relacionado ao trato mamário, obviamente que todo produto originário, né, trato mamário, leite, obviamente falando aqui, é um potencializador, né, de transmissão, não só para humanos, como também para a própria espécie. Então, leite e produtos lácteos é também os principais locais onde se encontra estreptococcus. Aí vem um dos grandes problemas da ingestão de leite cru, né, apesar que muitas vezes até dá um gosto até melhor, né, relacionado a isso, leite cru, muitas vezes, você tem uma grande quantidade de bactérias, especialmente estreptococcus, tá, que são eliminados normalmente, mesmo no animal sadio, muitas vezes, você não tem potencial de causar uma mastite subclínica, mas você tem casos aí sendo eliminados, tá, que muitas das vezes uma pessoa que tá aí, né, com estresse, que ela tem, tá envolvido aí em uma desnutrição, ou tá aí preocupado que causando uma imunossupressão nela, esse nível, essa carga bacteriana encontrada nesse alimento que tá sendo ingerido cru, pode causar uma desinteria, pode causar uma doença, tá, isso realmente pode estar associado. Porém, os processos térmicos de pasteurização lenta, rápida, que é utilizado, conseguem viabilizar a ação danosa disso pra consumo, né, pra população humana, então, iogurtes, queijos, aí, leite naturalmente são pasteurizados, tudo mais, né, com exceção do queijo frescal, tá, queijo fresco, né, o queijo coalho já não passa por esse tratamento. Alguns tem, pré-cozidos e por aí em diante, tá, mas não é uma pasteurização, certo, pode estar associado aí à veiculação também. Então, obviamente, vai contaminar também alimentos, tá, faz parte aí normalmente desse ADE. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Até aqui? Relacionado ao hábitat e as principais espécies? Não? Então, vamos focar agora na parte de identificação. Então, sempre voltando a falar, eu gosto bastante de falar isso no início das aulas de, principalmente no bloco dessa de bacteriologia, que logicamente existem vários protocolos. Cada laboratório utiliza o que bem convém, dependendo da finalidade, né? Então, toda a aula da microbiologia veterinária, da disciplina, a gente vai focar numa amostra clínica, tá, no qual envolvido, a gente tenta descobrir qual é a bactéria envolvida naquele problema. Então, seja uma amostra de urino, raspada de pele, pelo, seja um suave de uma infecção, de uma, sei lá, de uma piodermatite, o que seja, uma amostra de leite, uma amostra de fezes, o que seja, tá? Envolvido ali em casos, tá? De problemas, doenças relacionadas a animais domésticos. Então, para a identificação de estreptococcus, e aqui, juntamente com o estreptococcus, um dos causadores, além disso, a gente vai tomar como exemplo aqui, por exemplo, um caso de mastite, tá? Só para ver como que é o protocolo para a gente fazer o que a gente já conhece, que você já sabe de outro agente causador de mastite? Qual o gênero bacteriano que é outro causador de mastite? A gente viu na primeira aula. Estafilococcus, principalmente estafilococcus áureus, tá? Para a identificação, então, chega lá no laboratório uma amostra de leite, num tubo de ensaio, lá 2 ml de leite, qual que é o primeiro passo? A gente consegue pegar aquela amostra de leite, colocar numa lâmina, fixar, fazer a coloração de grã, a gente vai encontrar bactéria? Vai. Só que a gente vai encontrar estafilococcus ou estreptococcus? Não sei. Pode encontrar as duas? Pode. Mas qual que é a que está causando a doença, determinando a doença? Não sei. Como a gente consegue identificar, por meio de uma análise laboratorial, qual é a bactéria mais prevalente? Todo mundo fizer, pegar um suave na pele aqui, fizer um suave lá, um cotonete, passar numa lâmina, você não vai encontrar estáfilo, estrepto? Muitas vezes encontra até uma escherichia coli, uma enterobactéria. Mas qual que é a bactéria de maior população ali? Geralmente, é que está associada àquela doença, concorda? Tá? Como a gente consegue diferenciar uma bactéria que pode ali estar encontrada, que nem está envolvida com aquela doença, por exemplo, um quadro de mastite que a gente está usando aqui e como a gente consegue identificar a bactéria causadora da mastite? É a que está em maior população, concorda? Em maior número naquela amostra. De que forma, gente, qual que é o método que a gente pode utilizar ao ponto de a gente conseguir amplificar, esgotar o máximo que a gente pode de material para poder chegar em colônias isoladas para fazer, para identificar essa colônia isolada seria a maior, a bactéria que tem maior concentração do leite? Vocês viram que a professora Suzana isso lá na micro geral? Semeadura por esgotamento. Então, quando você faz uma lâmina, vamos ver se está pegando aqui esse... Eita, maravilha! Está aqui. Quando você faz lá uma placa, vai pegar o material com a alça e você vai fazer esgotando, não vai? Fazer toda a lâmina. A tendência é que nessa primeira parte é que você não tenha nem colônia identificada, isolada, não é? Um borrão só no águer. E aqui começam a aparecer colônias mais isoladas. Concorda? Vocês concordam que essa colônia que você identificou mais no final dessa semeadura, desse esfregado, você vai... É a bactéria que mais tem nessa amostra? Concorda ou não? Por quê? Justamente, por que chama semeadura de esbor esgotamento? Você está esgotando ou semeando aquela amostra ali, aquela alçada que você dá no material. Então, significa o quê? Que ela resistiu durante todo esgotamento e a mais prevalente. Até a última gota, o último microlitro daquela amostra. Então, essa... Qual colônia que você vai pegar para identificar aqui? Desse borrão aqui, no meio? Não. Primeiro que aqui, que informação que é bom que você vai ter aqui, comparando o que a gente falou na aula de Staphylococcus, o que vai te trazer essa amostra aqui, essa foto aqui? O que vocês estão vendo ela de informação? Aqui, você consegue identificar qual é a cor dessa colônia? Consegue ou não? Não. Onde você vai conseguir identificar? Aqui, ó. Concordo? Colônia grande ou pequena, se ela é branca, se ela tem pigmentação, se ela é brilhante, se ela é opaca, tudo isso é informação que você vai trazendo. Estreptococcus, como é que ele se comporta? Geralmente, em água sangue, que é o água que a gente mais utiliza. Então, são colônias pontilhadas, cadê? Geralmente, não tem pigmentação, são menos, não são tão brancas, opacas, como a de Staphylococcus. Geralmente, elas são lisas, brilhantes e translúcidas. Muito pequenas, comparado, Staphylococcus. Tá? Então, são mais pontilhadas. Isso já não é uma informação importante para você diferenciar, pelo menos, para Staphylococcus? É. Qual que é o outro ponto aqui, ó, que vocês estão vendo ali? Que é importante no agar sangue, que a gente traz uma informação. Por isso que até a gente justifica, por que a gente utiliza o agar sangue para essas amostras? Você consegue dar informação com relação ao grau de hemólise também. Certo? E a gente sabe que aquela bactéria, por exemplo, aquele Streptococcus, isso tem diferenciação até dentro da espécie de Streptococcus. Por exemplo, amostras B da escala de Lansford, do tipo, né, da classificação B para C, elas têm diferença justamente aqui, ó, no grau de hemólise. A B, ela tem hemólise total, enquanto a C já vai determinar a espécie que apresenta hemólise parcial no agar sangue. Então, isso já dá para você classificar, inclusive, entre as espécies, simplesmente pela cultura bacteriológica. Tá certo? Então, isso já vai te trazer informação. Então, que informação que uma cultura bacteriológica vai te trazer? Forma, coloração, da colônia e grau de hemólise. Você está juntando informação. Fez isso daqui, consegue já fechar o diagnóstico 100% de qual é a espécie de streptococcus aqui? Sim ou não? O que vocês acham? O que que falta, então, para você ter maior embasamento, para você ter certeza mais do seu diagnóstico ali? O que você faria depois disso daqui? A lâmina. Pegaria qual colônia daqui? Lá do meião lá? Não. A mais isolada. Então, pegaria uma ou duas colônias que tem a mesma aparência, a mesma forma, a mesma coloração, a mesma cor, digamos assim, a mesma característica de colônia. Faria lá, fixava numa lâmina, fazia a coloração de grã. O que que vocês encontrariam? Temos lá, tudo lá, aquela lâmina, vocês voltam em pares. Em pares, em cadeia e por aí em diante. Ou encontrariam tudo assim, mão de bola em tudo, coca em tudo, grumo. Isso já não vai te dar uma informação muito mais relevante? Vai ou não vai? Isso daqui é o que? Um desenho muito mal feito. Sim, mas o que que é? Isso aqui? Estáfilo. Aqui já em forma de corrente. Também muito mal feito, mas em forma de corrente. O que? Estrépito. Tem dúvida que é estreptococcus? Não. Descarta estafilococcus, esquece estafilococcus, não é estafilococcus ali. Então, todo o que você utilizaria protocolo para identificar a espécie de estafilococcus, você já tira. Não tem necessidade, não é estafilococcus envolvido. Como que eu sei? Característica de colônia, mais lâmina. O que que falta chegar agora? Você já chegou num gênero, qual que é o próximo passo? Hein? Sabe que é do gênero estreptococcus. O que que falta depois do gênero? Espécie. Será que é a galáctea? Será que é desgaláctea? Équios, zoipidêmicos. Digamos que chega lá uma amostra de leite. Estréptococcus équio tem relação com mastite? Causa uma vez ali usou epidêmicos em bovino, mas é muito reduzido. Onde você vai focar o diagnóstico de estreptococcus? A galáctea e desgaláctea. Tá? Que informação é importante aqui no AgaSang que vai também te direcionar com relação a separar essas duas espécies? O grau de hemólise. Tá? O que que vocês estão notando de diferença com relação ao grau de hemólise aqui comparado ao estafilococcus que a gente viu lá passada? Ou pelo menos vocês lembrarem, né? Não faz tanto anos luzes assim, não, mas como que era? Não tá invertido? Hemólise ou hemolisina do tipo alfa em estafilococcus determinava hemólise total. Hemolisina tipo beta no estafilococcus determinava hemólise parcial. Aqui é o contrário. Hemolisina do tipo beta liberada pelo estreptococcus determina hemólise total. Hemolisina do tipo alfa pelos estreptococcus sendo produzido determina hemólise parcial. Que, pra quê, né? Simplificar, fizeram o lugar se a gente pode confundir e misturar todas as coisas. Tá? Exatamente isso. O único que permanece assim, se muda, não tem como visualizar é a delta e a gama. Tá? Isso daqui tem uma importância muito grande quando a gente fala de estreptococcus, gente. Tá? Principalmente com relação a classificação pra você de identificação agora da espécie. Tá? Antes da gente prosseguir, alguém tem alguma dúvida com relação a essas características do agar-sangue, das colônias de estreptococcus? Todo mundo entendeu? Essa parte? Hemólise? Todo mundo lembra? Aqui fica difícil a gente ver. Por quê? Aqui ele tirou uma foto, no caso, essa daqui seria mais uma foto só pra ilustrar a questão de ser pontilhada. Tá? Ele colocou o quê? Tirou uma foto em cima de um fundo escuro. Mas seria, acho que uma placa de superfície de aço e tudo mais. Então, coloca assim, o hemólise total dá uma pigmentação ficando até chegando a ficar mais esverdeado o agar. Ah, então isso daqui é hemólise total e aqui hemólise parcial. Né? Essa foto aqui quando você, o que como você observa a hemólise? Por luz indireta. Então, essa foto aqui a gente consegue perceber o teor de hemólise que passa a ser uma hemólise parcial. Tá? A questão mais amarelada. Tá? Aqui seria, a gente não teria, teria que ter uma outra, outro foco da foto pra gente conseguir identificar a questão da hemólise. Tá? Mas a hemólise, quando a gente trata de estreptocococcus, a gente não observa, a gente não consegue, a gente não, não é que não consegue. Não, é, recomenda-se fazer de forma visual só. Tem um teste bioquímico específico pra saber qual que é a hemólise aqui. Que é o chamado teste de camp. A gente vai falar disso daqui depois. Tá? Tá bom? Bom, então, a gente chegou no gênero, a gente vai diferenciar agora na espécie. E pra isso, tem, com relação à classificação de Lansfield, associado a alguns testes bioquímicos. Tá? Lembre-se, qual que é a amostra que a gente está falando, né, pressupondo aí que chegou no laboratório que a gente está trabalhando esse protocolo? Uma amostra de leite. Tá? Estafilococcus, a gente descartou. Fez a questão de colônia e fez lâmina. Não está, é uma forma de gruma, é tudo cadeia, corrente, coco, grão positivo. Não é estafilococcus nem qualquer outro bacilo, nada. Tá? É estreptococcus. Quais são as duas espécies envolvidas em quadros de mastite? Principalmente tendo uma amostra de leite tirada de um bovino, coletada de um bovino. Agalacti e desgalacti. Certo? Notem aqui o tipo de hemólise diferenciado aí entre essas espécies. Tá? O estreptococcus agalacti ele é produtor de hemólise do tipo beta. Se é a hemólise do tipo beta, estreptococcus é uma hemólise total. Certo? Enquanto que a desgalacti ela é produtora, a espécie de estreptococcus produtora de hemólisina do tipo alfa. Ou seja, no agra-sangue você vai ver uma hemólise parcial. Tá? Então, notem como agora pesa muito mais o grau de hemólise. O que você consegue chegar na espécie é diferente dos estafilococcus. Tá? Onde todas você tinha até variações dentro das espécies que uma produzia áureus, outra, né? O áureus, por exemplo, você tinha cepas que produziam beta, outra alfa, outra gama, dependendo da situação. Tá? Aqui não. Aqui você tem um padrão. Acaba facilitando também. Tá? Essa TO, grau de hemólise, a gente consegue falar. Eu falei pra vocês, quando se trata de estreptocococcus não é recomendado de ver o grau de hemólise de forma visual. Digamos assim, só comparando se tem maior descoloração ou menor descoloração, né? Do questão do água e sangue. Existe um teste específico chamado teste de CAMP, tá? Pra justamente identificar qual é o grau de hemólise daquela amostra de estreptococcus que você tá tentando identificar. Tá? E é importante o teste de CAMP, ele não serve só pra estreptococcus, mas você tem, por exemplo, pra corinibactérium, outros gêneros bacterianos que também tem grau de hemólise. Tá? Como que a realidade... a gente já volta pra aquele quadro. Como que é realizado o teste de CAMP? Primeiro que é a inicial aí dos quatro pesquisadores que fizeram o teste e tudo mais que desenvolveram o teste. E o teste de CAMP, o objetivo quando a gente trata, utiliza o teste de CAMP em estreptococcus é identificar a espécie A-Galacte. Lembrando, A-Galacte é a mais patogênica, tá? No grupo B da classificação de Lansfield, determine uma hemólise hemolisina do tipo beta, que é a hemólise total. Tá? Então, o objetivo é identificar o estreptococcus. Você chegou, tem uma amostra lá que você sabe que o estreptococcus quer saber agora se é A-Galacte ou des-Galacte. Como a gente faz pra comparar o grau de hemólise se é total ou é parcial? Acaba ficando meio subjetivo, não fica? Um fica mais esverdeado ou o outro fica mais claro ou agar. Pra uma pessoa interpreta de um jeito e pra outra pessoa interpreta de outro jeito. Como então a gente compara o que é mais claro acaba ficando uma hemólise total ou parcial? Se você tiver essas duas hemólises no mesmo ensaio, na mesma prova. Não é? Não fica muito mais fácil você comparar, diferenciar os dois no mesmo campo de visão? Fica. E é justamente isso que o teste de Camp faz. Além disso, o teste de Camp ele tem, por exemplo aqui, a possibilidade de haver interações entre essas hemólises. Interações ao ponto de potencializar o grau de hemólise ou inibir o grau de hemólise. Então o teste de Camp ele é utilizado no agar-sangue, logicamente pra você ver hemólise tem que ter sangue. Então o agar-sangue pode ser geralmente utilizado o agar-sangue ovino, que é utilizado mesmo na rotina laboratorial, bovino, coelho ou mesmo sangue de cavalo, que demora. No caso o bovino ele dura mais tempo as placas de geladeira, manutenção, custo-benefício é melhor. A gente já veio falar aqui. Então, não utilizando o teste de Camp o princípio é o que? É observar justamente a hemólise. E olha essa palavrinha que está depois aqui. a sinergia entre as hemólises produzidas pelas bactérias você está comparando o grau de hemólise. O que é sinergia? Não o dito da palavra, mas como que você consegue definir uma sinergia? Nessa associação de duas, sei lá, duas unidades ao ponto de potencializar a função de cada uma. Não é isso? Tá? É isso que a gente consegue observar no teste de Camp quando ele é positivo, quando ocorre. Tá? Então, o que a gente vai precisar aqui? O que é utilizado? Né? Aí, ingredientes para essa receita aqui. Você precisa, primeiro, a amostra que você está testando que você acha que pode ser a Galacty ou não. Tá? E você vai precisar aqui também de uma bactéria que produza beta-hemolisina. Certo? Que produz uma beta-hemolisina ou que produz uma hemolisina capaz de determinar uma hemólise parcial. Tá certo? Então, aqui nesse teste para estreptococcus, você pode ter qualquer bactéria no laboratório que você sabe que produz uma hemolisina que causa hemólise parcial. Para você usar ela como comparativo para o grau de hemólise que é essa amostra de estreptococcus que você está tentando identificar. Só para comparar. Tá certo? Como a gente já viu e já falou e uma das mais conhecidas é o estafilococcus aureus e a gente sabe que o estafilococcus aureus produz uma parte beta-hemolisina que para estafilococcus é uma hemólise parcial. Certo? Se crescer estreptococcus a Galacty ele não vai determinar a hemólise total? Então você vai ter uma hemólise total e uma parcial para você comparar. Certo? Entenderam? Vamos aplicar de novo. Para você comparar uma hemólise total e parcial não é melhor você ter no mesmo campo de visão no mesmo ensaio para você ver o grau de descoloração? Para isso você precisa ter ou pelo menos saber o que você está colocando ali ou a hemólise total ou a hemólise parcial. Certo? O que tem estafilococcus aqui no meio? Por que você está misturando a aula passada com essa aula? Não. Eu só estou colocando que para o uso dessa técnica você precisa conhecer você vai precisar semear no ágar uma bactéria que você sabe que vai produzir uma hemólise que causa uma hemólise parcial. Tá? Que vai determinar um grau de descoloração. O estreptococcus que você está identificando aqui ele pode causar uma hemólise total ou parcial. Também você não sabe. É a amostra que você está testando. Se for uma hemólise parcial ele não vai determinar a mesma descoloração que essa amostra que você sabe que é parcial não vai ficar igualzinha as duas hemólises? Então beta-hemolisina aqui no caso eu coloquei só para que a gente classificando com relação ao estreptococcus mais aqui nessa parte que é parcial. Tá? Parcial você já sabe que uma vai determinar então você vai colocar lá o estafilococcus aureus na placa é o que você faz aqui o estafilococcus aureus que você miou ali na placa você vai ver uma descoloração em volta daquele ali que você sabe que é parcial memólise parcial tá? Se você inocular essa amostra de estreptococcus você não sabe se é a galacte ou desgalacte tá? Se você se for desgalacte a descoloração e o desgalacte justamente está na classe C do Lancefield que produz o que? Memólise também parcial você concorda que essa descoloração comparando a do estafilococcus para o estreptococcus você está tentando identificar vai ser igual parcial com parcial elas são iguais nessa situação quando você tem dois componentes iguais você não tem interação entre eles consequentemente não tem sinergismo então a descoloração fica a mesma igualzinho tá? Agora se for um estafilococcus olha lá vamos perguntar aqui se for um estafilococcus que você inoculou aqui que sabe que vai ocorrer uma descoloração em volta desse águer de forma parcial tá? e você vai semear de forma perpendicular aqui tá vendo? vocês estão conseguindo identificar uma mais claro aqui uma amostra aqui semeia aqui outra aqui outra aqui e por aí em diante como se fosse uma escadinha que vocês estão montando aqui tá? e se você semear aqui um outro estreptococcus deixar incubando ali que você não sabe qual é o grau de hemólise que ele vai produzir deixar incubando por 37 graus Celsius né? 37 graus Celsius por 24 horas um dia pro outro você vai no outro dia e você consegue você vai observar isso daqui ó essa onda no águer o que significa isso? o estafilococcus que você inoculou aqui você sabe que secreta uma hemólise que vai determinar uma hemólise hemólise parcial certo? quando você tem hemólise ou hemolisinas de capacidade de hemólise diferentes ou seja uma hemólise parcial do estafilococcus como hemólise total agora que é o H-lacte que você descobriu nessa massa que é a H-lacte vai ocorrer o que? o sinergismo que a gente consegue identificar por meio da visualização desse campo como se fosse dessa curva ao longo da onde você semeou ali o estafilococcus o que significa isso? é um teste de campo positivo quando você pega uma hemólise parcial uma hemólise parcial associada a uma hemólise total concorda que o grau de hemólise acaba sendo muito maior do que se espera? é uma coisa se somar por exemplo digamos que a hemólise parcial vale 1 se somar com outra hemólise parcial você tem 2 você não tem sinergismo você tem uma associação agora se hemólise parcial valendo 1 mais hemólise total valendo por exemplo 5 o grau de hemólise vai ser muito maior superior se a gente somar essa interação entre eles é basicamente isso que a gente observa no teste de campo exatamente é um comparativo digamos é um norteador para você para a sua técnica sem ele não tem nem como a gente interpretar o resultado tá entendendo? do mesmo jeito que a gente poderia por exemplo você tem lá uma espécie mesmo de streptococcus agalate que você semiou que você sabe que vai causar hemólise total você pode fazer o contrário muitas vezes ele serve justamente para você ter um norteador para você conseguir comparar exatamente isso oi exatamente o que você tem que conhecer qual é o tipo de hemólise que ela determina no agro se é total ou se é parcial isso já te direciona para o resultado tá o stafilococcus realmente em laboratórios que trabalham com leite que trabalham essa parte de mastite mesmo em laboratório microbiológico na medicina veterinária é muito comum você isolar muita quantidade de stafilococcus principalmente o áureus por ser o mais comum né o mais disseminado que é envolvido em vários casos de doença então é muito comum você já ter essa cepa bacteriana no laboratório né então só pegando uma colônia que você sabe que é áureus ali e colocar fazer estregaço e você vai ver esse sinergismo então aqui o que a gente tem uma hemólise parcial e vocês estão vendo aqui na ponta onde você semeia logicamente quando você tem um encontro entre o streptococcus aqui que você está semeando com a linha de estafilococcus você tem um maior clarão aqui maior descoloração do águer essa maior descoloração é o sinergismo isso significa o que? que ali você está tendo maior grau de hemólise ainda ele é potencializado então forma o que? porque que forma essa ondulação? justamente porque você tem semeado perpendicularmente aí né alternando os lados para você facilmente visualizar essa descoloração tá? então formou essa onda essa curva aqui com maior descoloração intercalando né formando aí invertendo os lados da linha isso é um teste de campo positivo significa o que? que esse streptococcus que você inoculou ali que você está tentando identificar ele é um streptococcus produtor de uma hemolizina capaz de terminar a hemólise total que para streptococcus é a beta-hemolizina tá certo? tá? isso significa também que caso você seja o desgalacte continua sendo parcial e o que que você vai observar ali? a descoloração normal sem qualquer alteração da descoloração do águer comparado com o estafilococcus aureus o grau de descoloração ele é contínuo então vai ser ele não vai formar aquela linha aqui ó aquelas pontas né das setas aqui não por quê? porque ele só vai ele vai circular né se dá aí toda o que você isolou praticamente que você semiou melhor dizendo tá? então no caso aqui é um teste de campo negativo se comparado a um estafilococcus aureus que produz hemólise parcial e for negativo no teste de campo qual que é a única espécie envolvida nos casos de mastite relacionada que produz hemólise parcial também? o desgalacte então o teste de campo serve pra quê? diferenciar essas duas espécies o agalacte do desgalacte tá? fica mais fácil aqui a gente tem outro diagrama já juntando essas duas situações tá? então esse contato estreptococcus que você está tentando você está tentando identificar ele vai ser positivo né? o teste de campo por quê? porque a sinergismo entre uma hemólise molisina que determina a hemólise parcial pra outra que é a hemólise total tá? então isso você junta em diferença você tem sinergismo e você tem descoloração mais no encontro então é bem no encontro aqui que você está tendo essa hemólise entenderam pessoal essa parte? dúvidas? hã? claro tá? por exemplo entendeu por que que eu uso do estafilococcus aqui? porque você precisa ter um digamos assim uma forma igual o que o colega que você falou pra você poder comparar o grau de hemólise então você está comparando num único método ali você não vai pegar duas fotos diferentes comparar utilizar placas no mesmo local isso facilita tá? o que que a gente consegue observar qual que é o princípio desse teste de camp é o sinergismo entre uma hemólisina que causa hemólise parcial com uma outra que causa hemólise total então você tem que ter pra você ter esse sinergismo tem que ter esses dois bactérias que produzem um de cada tipo de hemólise tá? de hemólisina no caso do estafilococcus aureus eu estou utilizando ele aqui por quê? porque é uma sepa que eu sei que produz hemólise parcial tá? se eu colocar o estreptococcus que eu não sei qual que é nem se causa hemólise total ou parcial que é que eu estou tentando identificar aqui e eu ver a formação como se fosse dessa seta aqui um grau de hemólise muito maior quando você tiver ao encontro da linha que você inoculou aqui essa grande descoloração bem maior do que você vê entre ao redor de onde você semeou as duas amostras né? a amostra aqui e essa amostra que você já sabe isso significa o quê? que houve sinergismo quando que há sinergismo no teste de camp quando você tem uma parcial associada a uma hemólise total qual das espécies de estreptococcus que somente produz hemólise total? a agalacte então a gente sabe que você semeou aqui como resultado da sua prova que é um teste de camp positivo por ter ocorrido sinergismo e essa amostra de estreptococcus que você tem ali é da espécie agalacte tá? tá vendo esse outro lado aqui? já não houve sinergismo houve a descoloração e muitas vezes você não teve nem hemólise ou a hemólise não teve sinergismo a descoloração ela permanece igual dessa linha aqui do estafilococcus significa o quê? que não é um estreptococcus que tenha hemólise total aqui porque não houve sinergismo então significa o quê? que é um estreptococcus que tem até pelo menos uma hemólise parcial ou às vezes nem aparente então não houve sinergismo não houve essa área mais clara aqui bem hemolítica aqui no agra formando como se fosse essas pontas aqui dessa seta significa o quê? não houve sinergismo se não houve sinergismo o que pode estar envolvido nessa espécie de estreptococcus aqui? o que causa hemólise parcial que é o desgalacte ou estreptococcus equi que é o grupo C da classificação de Lansfield melhorou? piorou não sei tá? tudo bem? então o que é importante saber aqui é o quê? por que eu estou utilizando estafilococcus aureus? tá? porque qualquer bactéria que você sabe que você tem no laboratório que causa hemólise total parcial perdão tá? só para você comparar então você está comparando aqui por exemplo desse lado direito é uma bactéria que tem hemólise total próxima de outra bactéria que tem hemólise parcial então no local mais próximo entre elas tem essa área mais hemolítica aqui de maior descoloração do águer você não tem a formação desse outro lado essa área mais descolorada né? perda aqui de coloração com a área menos descolorada tá? você tem uma hemólise o que? praticamente você não tem esse sinergismo aqui você não vai ter essa descoloração tão grande do águer então significa o quê? que as duas hemólises ou elas são iguais ou essa bactéria que você está tentando identificar nem produz uma hemólise tão grande assim se for dessa forma é uma bactéria o streptococcus que é o foco agora desse teste que não produz hemólise total e sim parcial por exemplo aqui no caso só um minuto o caso aqui que a gente está simulando o que a gente está vendo por exemplo uma amostra de leite então o que vai ajudar muito o clínico é você ter que saber qual é a amostra que você está processando então eu estou processando uma amostra de leite quais são as espécies de streptococcus envolvidas em caso de mastite por exemplo uma vaca né? agalacte desgalacte ah mas pera lá o agalacte ele causa ele é produtor de uma hemólise que causa a hemólise total enquanto o desgalacte é parcial então se não é a hemólise total que você está vendo nem esse sinergismo só pode ser o desgalacte tá? que causa a dor determina a hemólise parcial tá? Oi? se é a amostra que a gente vai colocar ou desculpa se o que? perdão se é a amostra? ah ah tá são duas substâncias o que? idênticas concordo? isso há sinergismo? aqui não tá? então no caso o que a gente haveria de sinergismo daí se a gente estivesse utilizando o estafilococcus que produz uma hemólise total por exemplo né? o sinergismo haveria com o estreptococcus desgalacte que produz uma hemólise parcial daí entendeu? porque daí já são diferentes componentes diferentes quando você tem componentes iguais mesmo sendo hemólise total um poder hemolítico maior você não tem esse sinergismo o que você vai ver é uma descoloração igual tanto no que você está utilizando como uma bactéria que vai estar te orientando como na espécie que você está tentando identificar tá? tudo isso tudo bem? não tá perguntou atrás dúvida? sim, professor diga no caso quando o sinergismo for igual aí não vai aparecer nada o sinergismo só ocorre quando você tem a interação entre uma hemólise emolizina que determina emolizina que determina emolizina total com a parcial isso quando a hemólise for igual a 1 da 1 aqui aqui parcial parcial não tem sinergismo não tem não vai ter essa área grande descoloração aqui do ar tudo bem? sempre sempre o estafilococcus orus todo ele é produtor de hemolizina parcial sim isso exatamente isso tá? dúvida? não? tá bom? ali tudo bem? aqui é só uma outra foto mais de contraste mostrando pra vocês o grau de sinergismo tá? então aqui é o estafilococcus que foi semeado aqui em um estafilococcus aureus hemólise parcial hemólise na beta e você tem o que? qual é o estreptococcus agalacti e qual é o desgalacti aqui? vamos pôr 1, 2, 3 e 4 o 1 aqui é agalacti ou desgalacti? agalacti por quê? porque tem o sinergismo então o sinergismo só determina quando você tem substâncias de hemolizinas diferentes tudo bem? tá? então o estafilococcus você sabe que é uma hemólise parcial e aqui o sinergismo por quê? é uma hemolizina causadora de hemólise total tá? estreptococcus causadora de hemólise total é agalacti certo? então a gente pode considerar que essas duas aqui são estreptococcus agalacti certo? e essas outras duas aqui? já é o desgalacti porque estão vendo que a descoloração praticamente é a mesma essa daqui nem existe e essa tem um pouco a mesma coisa daqui ó ó de contraste bem próxima quase nula ou pouco percebitível né? que seria nula ou branda então aqui no caso tem uma chance muito grande de ser ou a equi ou os oepidêmicos ou que se for uma amostra a gente tá falando comparando amostra de leite vai ser o desgalacti tudo bem? ou as oepidêmicos que você também tá envolvido em amostra de mastite tudo bem gente? dúvidas? tá? todo mundo craque em teste de campo então? beleza? pessoal só uma informação é a gente não conseguiu processar o material que a gente ia fazer na próxima aula tá? a gente ia dar pra aula prática a gente vai ter que adiar pra próxima sexta-feira aula prática tá? tudo por quê? porque a gente ia fazer semear semear em água e sangue e vocês já semearam já trabalharam isso na microbiologia geral a gente ia interpretar primeiro o teste de campo a gente ia fazer nessa sexta-feira então prática é muito mais fácil a gente observar do que a gente aqui no slide então dessa forma vocês acabam fixando melhor essa parte e também identificar as diferenças tanto de colônia vocês iam fazer de provas ver as características de colônia tanto de estafilococos como estreptococos fazer lâmina tá? e teste de catalase tá? então pra diferenciar entre as espécies e o que a gente tem lá somente no laboratório não deu tempo pra processar que a gente tá sem o agar base tá? pra fazer agar sangue não é que tá sem não deu tempo de produzir de formar até hoje pelo menos que eu precisava já ter pronto pra dar teste pra dar tempo de fabricar formar esse teste de campo pra vocês tá? o que vai ser feito? sexta-feira já começou a fazer os meios e tudo mais segunda quarta-feira no oculo já vai ter as amostras pra estafilococos estrepto também que ele tenha e é justamente no teste de campo que eu vou mostrar pra vocês e aí vocês vão definir o que que é que tem em cada placa se é estafilococos se é estafilococos se é estafilococos agalactis se é desgalactis tá? então dessa forma na parte prática vocês fixariam bem melhor quer dizer fixariam ou não vão fixar só não vai ser agora nessa próxima sexta-feira tá? então a gente adianta o conteúdo que a gente ia dar na próxima semana a gente passa pra sexta-feira e daí o outro conteúdo a gente passa na aula prática na outra na outra sexta-feira tá? dia 29 se eu não me engano tá bem? a gente acaba olhando só quanto tempo que a gente precisa tá? senão não ia adiantar nada da aula prática num agar nutriente num agar BHI que eu tenho que vocês não iam ver emólise não iam ver nada só fazer lâmina não é interessante vocês já viram isso em micro geral tá? bom então voltando pra aquele pra aquele quadro né? o agalacte o desgalacte né? a gente já viu que o teste de camp ele já praticamente elimina você tem as outras espécies o equi eximilis e os oepidêmicos que tem importância também causadora tanto principalmente em equinos onde você já vai ter como eu falei pra vocês né? já são grupos da escala de lance fio do grupo B grupo C perdão tá? qual que é a característica com relação não só do grupo C mas também dos estreptococos comparado aos estafilococos os estreptococos são fermentadores de carboidratos tá? e quando a gente utiliza o teste de fermentação hidrólise de alguns nutrientes mas principalmente questão da fermentação da trehalose a gente consegue identificar diferenciar o equi do equisimilis tá? então quando você tem a utiliza o meio né? de cultura que é colocado em tubos tá? e é visto se há ou não a fermentação como que a gente observa se há ou não a fermentação também isso é um outro termo que a gente vai fazer na aula prática tá? a fermentação ela pode ser vista de várias maneiras pode ser observada mas a mais comum tá? qual que é o resultado da fermentação? você tem fermentação alcoólica e ácida certo? ácida logicamente que vai determinar a produção de ácidos e isso vai muitas vezes diminuir o pH do meio de cultura muitos dos caldos dos meios de cultura utilizados na rotina diagnóstico clínico microbiológico apresentam indicadores de pH então quando você tem uma fermentação ácida tá? que é resultado da fermentação par de streptococcus o que a gente consegue observar é uma mudança de coloração no meio de cultura então quando é colocado num frasco semeado streptococcus onde há a modificação da coloração do meio da trealose para uma coloração para a perda da coloração é meio vermelhado ele fica amarelado tá? e a visualização dessa amarela significa o que? que aquela bactéria o streptococcus equisimilis no caso aqui que você identificou a decorrência da apresentação de fermentação utiliza essa trealose como um mecanismo para o seu metabolismo como um ambiente divulgador para a energia para a realização do seu metabolismo tá? e frente qual que é o resto do seu metabolismo? a produção de ácido e com isso uma alta descoloração do meio de cultura tá? isso daqui quando você tem aí relacionados aí a processos aí também em abscessos em problemas de artrite e alguns em equinos tá? no caso do streptococcus equi e o streptococcus zoepidêmicos o que que eles diferenciam um do outro? preciso fazer algum teste específico em laboratório para diferenciar essas duas espécies? não tá? streptococcus equi até o nome está aqui ó só vai determinar problema respiratório em equinos tá? enquanto o zoepidêmicos ele pode estar envolvido em quadros de mastite também tá certo? como a gente diferencia então precisa diferenciar perdão né? precisa diferenciar então o equi do zoepidêmicos numa amostra de leite o equi você nem coloca ele como suspeita tá certo? agora se é um suave se nasal se é um lavado bronco-alveolar relacionado de um cavalo que está com problema respiratório você nem vai atrás de agalácte e desgalácte praticamente você vai querer saber se tem ou não tem envolvimento do streptococcus equi se é ou não é garrotilho então vocês estão vendo que informação é importante para você começar a processar uma amostra então do nada ninguém vai deixar uma amostra no laboratório de abertada preventiva lá no hospital e vai observar lá é uma amostra daqui é um suave pronto suave do que? de que espécie animal? colida de que tecido? de que órgão? de mucosa? de pele? que tipo de lesão que era? qual que é a suspeita clínica? tudo isso vai direcionar chega uma amostra de leite tá, leite do que que é isso? é o leite em pó que fizeram ali uma coisa sobrou deixaram ali? não leite do que? qual que é a suspeita clínica? animal com mastite perda na produção é um bovino é um caprino tá tudo isso vai nortear vocês na amostra tá para você estabelecer um protocolo relacionado aí a protocolo para identificação bacteriana tá tudo bem pessoal alguém tem alguma dúvida com relação a diferenciação principalmente o teste de camp do agalacto e desgalacto não? tá bom aqui é só para mostrar para vocês o quanto tanto o streptococcus e o estafilococcus tá tem um poder né então entre os principais agentes encontrados em quadros de mastite tá então muito da capacidade de causar lesão né a patogenia é porque o streptococcus aqui eu peguei o agalacto né como a gente falou para vocês ele está presente na glândula mamária e não só na glândula mamária está presente em mãos do ordenhador equipamento de ordenha e na própria cavidade oral por exemplo de um bezerro então por exemplo vacas que acabaram de parir bezerro ainda em fase de lactação o bezerro é um veiculador inclusive de streptococcus para dentro da glândula mamária então se você muitas vezes está com aquela vaca numa rotina por exemplo num manejo de de ordenha por exemplo você coloca esse animal no início da fila de ordenha muitas vezes e esse animal está sendo né está fornecendo leite ainda para um bezerro o bezerro está mamando ali ele pode ser um veiculador de streptococcus para dentro desse ganal tá e você colocando no começo da fila de ordenha esse streptococcus não vai ser liberado no leite não vai contaminar todo o restante se for no sistema fechado de ordenha vai tá então para ver o quanto isso é problema e quando a gente tem uma situação dessa pior ainda quando a gente vê que as características de higiênico sanitário do local de ordenha não obedecem as boas práticas de exploração animal né com relação a isso tá então vê lá né o sódio aí do do Dair José né do do Roberto Carlos sei lá de quem que é né também ou seja nem se importa e outro problema relacionado a mastite é isso daqui também ó vocês estão vendo no chão aqui legal essa foto ainda aqui né sentado ali fazer a peia ordenhando e o animal orinando bem nas costas do bicho ali né bem legal cigarrão na boca tá nem aí mas logicamente isso acaba determinando o que a possibilidade também de uma mastite que chama ambiental o que que você tem aqui ó urina fezes tudo que é sujeira e nas fezes a gente vai estudar mais pra frente de um grupo de bactérias chamado enterobactérias se crê que é colis salmonela mas é outro outros causadores também de mastite então você tem de origem infecciosa que entram aqui o estreptococcus como também o estafilococcus onde tem na mão do ordenhador no próprio pele ali de uber e teto na mucosa ou seja mastite infecciosa de infecção ascendente e você tem a mastite causadora por agentes que estão no ambiente chamada de mastite ambiental que é por exemplo a discherichia coli salmonela que é entre o bactérias tá então é muito importante a higienização gente tá só começando pra vocês o quanto é importante a gente também tendo a questão de noção de manejo muitas vezes pra controlar uma doença pra você evitar o aparecimento da doença também tá associado a isso e aqui o bezerro né que eu mostrei pra vocês o risco também muito grande de determinar tá além disso né a gente pode determinar observar aqui né isso daqui vocês vão ver ainda na disciplina de fisiologia vocês já estão vendo ou não acho que vão acho que no próximo semestre né glândula mamária final desse final de fisi 2 ah tá né então vocês vão ver toda parte de glândula mamária anatomia topográfica não sei se vocês veem isso também tá mas vocês vão ver lá que tem o esfíncter do teto a cisterna do teto esfíncter da glândula você tem a cisterna da glândula mamária e aí cada quarto é independente né e ali em cima você tem o alvéolo da parte da glândula mamária o problema é quando você tem a entrada dessas bactérias que vão tomando conta de cada setor de cada parte né então eles vão sendo infecção né relacionado aqui tanto acidente pela mão do ordenhador mesmo bactérias aqui são levadas pra dentro durante o processo de ordenha né e aí vão tomando conta e acabam muitas vezes o que inutilizando aquela glândula mamária não determinando a produção de leite tá isso também está associado com relação a isso o caso de fibrose inflamação então causa aí o animal tem dor a palpação tem todo um problema perda de hepatite desidratação depressão muitas vezes até decúbito devido a inflamação sistêmica que acontece né e as bactérias estafilococcus principalmente o estafilococcus aureus tem uma capacidade também de infecção sistêmica cair na corrente sanguínea e determinar é né uma bacteremia bastante intensa o animal inclusive pode chegar a morte simplesmente causado por uma mastite tá só pra mostrar logicamente que isso daqui é mais pra mostrar a aplicação não é tanta né o foco de uma avaliação de vocês é só pra vocês terem aplicação com relação a esses assaltos tá o diagnóstico de mastite gente que eu falo aqui é da doença não tô falando aqui de diagnóstico da bactéria tá então provas e avaliações o que é importante vocês guardarem dessa aula é a identificação da bactéria bacteriana não é utilizando teste da caneca telada ou teste de fundo escuro que vocês vão conseguir identificar a bactéria não isso daqui é uma forma de identificação que há problemas há infecção bacteriana qual que é o resultado o que a gente precisa a partir de um resultado positivo de identificação de mastite a campo colher esse sangue coletar esse sangue e levar pro laboratório e ali fazer o semeador em agar sangue fazer todas as provas que a gente falou tá então caneca telada é um defeito utilizado com fundo escuro onde vai ser observado a identificação ou não se tiver um animal com mastite vocês vão ver a identificação de grânulos né então o leite vai soltando grânulos né como se fosse formado aí esses grumos no leite que é indicador de mastite tá o mais utilizado não sei se alguém aqui já ouviu falar chamado cmt california mastite teste tá ele é o mais específico inclusive pra identificação de mastite subclínica até tá envolvido nisso daí mas a gente vai falar mais lá na disciplina de enfermidades infecciosas tá aqui é só mostrando pra vocês a questão da coleta tá então pra diagnóstico microbiológico é importante antes de você coletar você fazer a limpeza higienização né então faz o predipem faz higienização você aqui não coloquei mas você despreza os dois primeiros jatos porque pode ser que tá presente ali você vê uma higienização que tá presente na pele ainda dessa bactéria que vai te dar um resultado falso positivo desprezou os dois primeiros jatos você tá pegando depois os próximos jatos são leites que já estavam então na cisterna da glândula dentro ali da glândula mamária e a partir dali aquilo ali passa a ser um realmente o que uma amostra do que tá realmente dentro da glândula mamária e mais fidedigna você tem um resultado mais confiável tá e faz o que a gente acabou de falar no resultado né que acabou de falar na identificação isolamento em H-sangue 37 graus Celsius por 24 dependendo até 48 horas mas 24 horas o suficiente faz análise da cultura questão do tamanho das 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 colônias são pontilhados não são são opacos são grandes pra ver se diferenciam de estáfilo tá faz a bacterioscopia vamos lá então observa os streptococcus vão ver toda essa parte né todos são aí em forma de cadeia em forma de corrente testes bioquímicos né e no caso aqui você vai fazer o teste de CAMP né pra streptococcus no caso aqui tá que vocês já viram tá bom um ponto bastante importante quando a gente trata relacionado a mastite gente isso acho que vocês já viram com a professora Suzana é o teste de antibiograma tá a prova de antibiograma certo então muitas vezes o que chega na rotina laboratorial e pra até chegar ou ver um produtor né é o veterinário coletar uma amostra de leite em uma propriedade levar até o laboratório significa o que muitas vezes que aquele animal vem sempre apresentando o quadro de mastite tá preocupando o produtor tá então muitas das vezes ele utiliza primeiro pra identificar qual é a bactéria causadora presente naquele mastite e qual é o antibiótico que pode dar o resultado ou aqui o resultado que é mais confiável qual é o antibiótico que essa bactéria apresenta resistência tá que é o teste você vai identificar qual é o antibiótico que a bactéria apresenta resistência justamente no teste nessa prova do antibiograma que nada mais é do que você testar vários antibióticos que são aí difundidos embebidos como se fossem um ciclo de papel filtro tá onde você está testando então você vai pegar uma colônia e espalhar ela em toda a placa até você dilui ela numa água purificada lá e tudo mais e vai espalhar deixa 24 horas lá né perdão espalha espera secar e daí você vai colocar os discos que tem ali na sua composição o antibiótico tá cada um tendo um antibiótico então esse resultado o que vai determinar aqui o crescimento dessa bactéria ó vocês estão vendo que esse halo todo mundo está vendo aqui esse lado aqui onde eu estou apontando tá esse aqui do lado esquerdo aqui bem no canto aqui vocês estão vendo houve ou não houve crescimento em volta dele aqui ó o pessoal do fundo aí tá conseguindo tá se não estão conseguindo creiam que não houve crescimento tá estou mostrando aqui que não houve crescimento por quê onde houve crescimento onde vocês estão vendo essas manchas brancas aqui já aqui nesses três embaixo aqui ó houve crescimento bacteriano em volta houve esse antibiótico então tá limitando o crescimento bacteriano não tá servindo pra nada então muitas vezes ele consegue ver pro antibiograma que esses três antibióticos aqui por exemplo penicilina tetraciclina ampicilina dificilmente dá resistência ah mas estão tendo resistência eu vou continuar usando ou vou indicar esse antibiótico produtor não agora e esses dois aqui ó que estão halos bem grandes aqui onde limitou o crescimento posso indicar pode mas isso não significa que é garantia que o tratamento vai dar certo por quê que não é garantia também tem que ter o tratamento correto né isso daqui não é uma simulação do que pode ocorrer no organismo do animal só que aqui a gente tem controle de temperatura tem alguma ação aí que pode estar muitas vezes a toda farmacodinâmica espero que vocês tenham farmacologia né ainda vocês estavam vendo isso né vocês vão aprendendo a farmacologia tá ela não sofre interação interferência nenhuma de nada só que no organismo você tem aí interferência então esse fármaco aqui esse antibiótico ele tem que chegar numa concentração mínima capaz de induzir a morte bacteriana ou causar né diminuir então significa o quê que ele pode dar certo não é garantia porque aqui você tem um ambiente in vitro simulado onde você consegue onde você consegue você vai influenciar o resultado aqui e no organismo do animal não ele tem que estar sob várias interferências ali desde sistema imune o grado de diluição da droga dose utilizada uma série de outros fatores porém se administrado corretamente tem chances de ter condição de eliminar essa bactéria mas não significa então o resultado do antibiograma gente vocês vão ter mais confiabilidade no resultado do antibiótico que a bactéria tenha resistência que consegue crescer e não no antibiótico que pode ser a solução para aquele quadro estão entendendo? então você vai confiar muito mais no resultado que seria o negativo do positivo no antibiograma do resultado resistente do resultado sensível ao antibiótico tá? eu digo isso gente porque isso daqui é um erro muito comum inclusive para o pedido desse tipo de exame médicos determinados inclusive do hospital tem aí uma visão errada de um teste do antibiograma o antibiograma não é para saber qual é o antibiótico que eu devo usar para curar o animal é para eu ter certeza de qual antibiótico eu não utilizar porém é um indicativo de suscetibilidade daquela bactéria àquele antibiótico que eu estou testando mas não é via de regra que vai dar certo tudo bem? tá certo? então aqui seria a resistência esses dois a penicilina e a tetraciclina tá? tudo bem pessoal? aqui é só mostrando de interesse veterinário é outra doença que é o garrotilho tá? mas não vou falar mais tanto só para mostrar a infecciosa a gente vai falar bastante dele porque é diferencial para mormo lá no sexto período tá? então o garrotilho é uma doença um estreptococlo que está presente na mucórdia às vezes ele é altamente patogênico então ele é disseminado acaba contaminando a água né? e alimentos principalmente água então o animal vai ingerir ali ele vai eliminar o animal infectado tudo uma secreção ali nasal tá? pra na água contaminando e outro ponto importante por exemplo é quando você utiliza por exemplo animais juntamente numa mesma baia então o contato entre eles e você tem eliminação da bactéria por aerossóis então é outro animal sensível ele vai respirar esse ar contendo bactéria contendo o material todo sujo e apresentando podendo apresentar a doença tá? já foi relatado que o estreptococlo é que também é eliminado pelo leite na glândula mamária então pode ocorrer a transmissão também pra potro né? em fase lactante tá? e uma série de fatores estão associados né? má ventilação então manter animais em baiar né? em baias pouca ventilação uso comum do mesmo coxo de água alimento em né? propriedades muitas vezes isso também não sei se tem sempre no interior do estado interior do Brasilzão você tem né? muito comum em área rural vai de cavalo até a cidade acendo a cidade deixa o cavalo amarrado ali e era muito comum pelo menos em São Paulo na época lá da infância você tinha lá os bebedosos pra cavalo deixava amarrado o bicho ficava ali bebendo água pastando no local e obviamente o contato entre vários animais o animal infectado passava pros demais também né? mesma coisa a questão do alimento coxo né? de alimento aí tá? acaba determinando tá bom? aqui só vamos a questão da contaminação tá gente? então é é é muito rápido então o animal geralmente ele pode começar a apresentar o sinal clínico a partir de 3 dias que a bactéria entra em contato com o animal até 3 semanas depende muito tá bom? e note como o processo de contaminação ele acaba se expandindo né? disseminando em todo o organismo do animal tá? por meio de lesão aí a atração de leucócitos causa uma inflamação muito grave ativa o sistema complemento então de forma desorganizada acaba determinando né? uma série de lesões relacionadas exatamente a interação imune com o organismo animal tá? e aqui vem uma característica do streptococcus equi com relação a fatores de virulência que fazem com que essa bactéria consiga persistir aí no organismo animal então ele tem uma proteína M associado juntamente a cápsula bacteriana que é de ácido hialurônico que são agentes antifagocitários então eles impedem a fagocitose é uma resistência com base do sistema imune é um fator de virulência importante tá? outra questão que o fator de virulência que apresenta é que o streptococcus equi ele vai produzir um resto um resto de metabólito uma toxina que determina a destruição dessas células fagocíticas então a primeira barreira de defesa do organismo segunda melhor dizendo local né das células fagocíticas a resposta imune inata ela é comprometida já então isso acaba facilitando para o desenvolvimento da doença tá? e frente a isso o animal vai apresentar o pé do apetite febre descarga nasal puro lento então você imagina todo esse conteúdo rico em bactéria sendo liberados ali numa água num coxo num coletivo para alimentação animal tá? então logicamente que vai contaminar mesmo tudo bem? pode estar associado a uma série de outras enfermidades também tá? lesões uma série de outros fatores mas a gente deixa para falar principalmente lá nas doenças infecciosas no sexto período tá bom? aqui é só mostrando para vocês que o garrotilho ele é um diferencial por apresentar essas lesões nessa descarga nasal bastante purulenta uma série com uma outra doença muito importante mas que não é causada para o streptococcus que vocês vão falar bastante a gente vai falar bastante lá no na disciplina de enfermidades infecciosas que é o mormo né? o mormo é a principal doença bacteriana em equídeos né? e é o medo aí de todo produtor de todo criador melhor dizendo né? de cavalos aí é você ter um animal com um mormo por quê? uma vez diagnosticado um animal com um mormo o animal tem que ser sacrificado né? abatido né? como a gente com isso diga é... só um mormo é causado como bactéria? bactéria chama Burkholderia malei tá? ou malei você me fala a gente vai falar do gênero da Burkholderia também tá? tudo bem? que antes era classificado como pseudomonas então tem uma doença bastante grave é... é... obstáculo sanitário por exemplo você tem um caso aqui na Paraíba dificilmente os outros estados abrem a fronteira pra passagem de cavalos aqui pra outros estados tem uma série de problemas aí relacionados tá? aí no caso o garrotilho tem uma pílula garrotilho? tem... tem que tratar tem garrotilho não briga não é... é que o sinal clínico essa descarga nasal que o garrotilho tem causada por estreptococcus equi o mormo também apresenta tá? mas não é causado pelo estreptococcus pela Burkholderia tá? mas são sinais que quando são muito próximos ele entra o que a gente chama de lista de diagnóstico diferencial então vem pra diagnóstico ou no feto você observa um animal com descarga nasal purulenta é um indicativo também de mormo então muitas vezes você aciona a defesa sanitária do estado pra vir fazer o diagnóstico de mormo pra você excluir mormo principalmente que o mormo é uma zoonose causa doenças e ptel bem graves assim na população humana também tá? então é mais problema que também em relação à saúde pública também tudo bem pessoal? dúvida com relação a estreptococcus? já